Hello pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus produtos acabados durante esse tempo em que eu fiquei sem gravar. Eu separei aqui, gente, 5 produtos, que é onde eu estipulei que seria uma quantidade de produtos ok pro vídeo não ficar tão extenso, além de ter muitos produtos juntos, sabe, no mesmo vídeo. E talvez quem gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, quer saber de algum determinado produto, consegue acompanhar no decorrer dos vídeos mais breves. Então eu estipulei aqui 5 produtos, que acabou durante esse tempo que eu fiquei sem gravar. E além disso, gente, eu vou dar nota, dar nota não, né, eu vou falar se tá aprovado, se não tá aprovado. Gosto muito desse tipo de vídeo, ainda mais quando eu quero comprar alguma coisa, ou quando eu sigo alguma blogueira, youtuber, que usa bastante determinados produtos. E aí quando chega no final, ela faz uma breve resenha sobre o produto que ela usou, e isso é muito legal, ainda mais pra mim, que eu compro bastante coisa. E aí, dependendo se a pessoa tem a mesma pele que eu, alguma coisa assim, eu consigo tirar uma base, ter uma base de como que aquele produto é. Antes de eu comprar, isso é muito importante pra mim. A Storm tá aqui mordendo o meu cabelo. O primeiro produto acabado é a Storm, eu estou dando pra você. Ah, minha pituquinha, você é muito bagunceira, meu amor. Antes de mais nada, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque é o segundo vídeo aqui nesse canal que eu estou trazendo sobre produtos acabados. Eu quero muito saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês não gostam, porque daí eu consigo ter uma base, se eu realmente continuo gravando. Então comenta aí que é muito importante, e olha, eu vou ser bem sério com vocês. Parece, gente, que tem uma fase do ano, assim, metade do ano, final do ano, que parece que as coisas começam a acabar igual água, assim, literalmente. Algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês foram acabando, assim, demorou muito pra acabar. Eram coisas que eu tinha durante muito tempo, e começou a acabar várias coisas de uma vez só. Eu separei cinco coisas pra mostrar pra vocês. Tem algumas outras coisas que já acabou também, eu só não coloquei aqui, que eu vou esperar acumular mais um tantinho, pra juntar mais cinco produtos pra eu fazer um outro vídeo pra vocês, tá? Então eu separei cinco aqui, e quando mais cinco acabar, aí eu gravo um outro vídeo, se vocês quiserem. Então tá, gente, vamos para o primeiro produto, que é esse hidratante labial da Nivea. Esse aqui é o Morango Shine. Olha, consegue ver aí? Acho que não, né? Enfim, esse é o Morango Shine. Ele não acabou por eu usar ele inteiro. O produto em si, ele acabou porque eu deixei ele no sol, aí ele derreteu, olha. E aí eu deixei lá dentro do meu carro. Gente, tô bonita, esqueci coisa do carro. E o sol aqui no Mato Grosso é absurdamente quente. Então esse é o segundo produto de maquiagem que eu esqueço no carro que estraga. Mas basicamente, gente, ele é perfeito. Com certeza está aprovado, é o 10 de 10. Ele é maravilhoso, ele hidrata muito, muito a minha boca. Esse é o Morango Shine, tem outro que é Morango também, se eu não tô enganada. E assim, gente, pra mim ele valeu super a pena. Acho que o segundo produto desse aqui que eu comprei, né? Eu tinha já um outro Morango Shine, comprei esse. E agora eu comprei outro, ele não tá aqui. Mas eu também comprei outro da Nivea, que são os meus hidratantes labiais favoritos. Eu gosto muito desse quando eu vou pra piscina, eu sempre passo ele. Eu uso como blush também, maquiagem mais neutra no dia a dia. Eu também passo ele. Antes de dormir eu também passava ele. Ainda mais pra mim que tem a boca super ressecada, tem a boca bem seca. Então ele ajuda muito nessa parte de hidratação. E eu sinto sim que ele tem uma hidratação bem potente. Então compraria assim novamente, aprovado. Ele é maravilhoso. Esse outro produto aqui, gente, eu comprei final do ano. Foi final do ano e chegou no início desse ano. E agora nós estamos em agosto. Ele acabou o mês passado, se eu não tô enganada. É a água micelar da Biang. Vocês só vão ver que tá balançando aqui um negocinho aqui dentro. Tô caindo e ele acabou desencaixando aqui de dentro, olha. Mas falar pra vocês, essa pecinha aqui, que ela ficava aqui dentro, se derrubasse não vazava todo o produto, sabe? Agora tá assim porque quebrou, ele caiu. Antes, quando tinha, eu sempre, né, sou um pouco desastrada, batia e ele virava. E ele não jorrava aquele produto. O máximo que caia uma gotinha, uma ou duas gotinhas. O fato dessa embalagem ter essa pecinha aqui que ela, como que eu posso dizer, ela trancava, né, a passagem do produto. A você tinha que fazer uma força. Pra mim isso foi maravilhoso, porque não desperdiçava produto, não saía em excesso. Então assim, pra mim tá já aprovado só pela embalagem. Falando só da embalagem agora, gente, no geral eu acho ela muito bonita. Ela é bem minimalista. Se vocês conseguem ver, olha, transparente aqui com a tampa preta. Ela é bem grandinha, então ela é fácil de abrir e fechar, sabe? Pega a rosca bem rápido. A embalagem é linda. Essa pecinha de proteção, assim, pra mim também é muito boa. E sobre o produto, né, que é o que importa. Amei esse produto. Eu senti que ele realmente tira muito, muito bem a maquiagem. Embora assim, eu comprei tanta água micelar e ganhei de brinde o lenço umedecido. São dois produtos diferentes, obviamente. O lenço umedecido da Bianga, ele tira muito bem a maquiagem também, sem fazer muita bagunça. Bagunça no sentido de que quando você coloca o produto no algodão, ele acaba escorrendo um pouco no seu rosto e na sua mão, sabe? Então, se você gosta de algo mais rápido, mais prático, eu recomendo, eu não amo, recomendo você comprar o lenço umedecido ao invés da água micelar. Mas assim, gente, eu sinto que a água micelar, ela limpa muito melhor do que o lenço umedecido, sabe? Eu, por exemplo, tô com maquiagem, tô com esse batom aqui. Se eu tivesse com o lenço umedecido, eu conseguia tirar o bruto, assim, bem rápido, sabe? Já com a água micelar, ela limpa mais profundamente, sabe? Não agride tanto a pele, porque eu sinto que o paninho, ele dá uma irritada na minha pele. Ainda mais que minha pele é um pouco sensível. Mas enfim, falando desse produto aqui, aprovado. A fragrância dele é normal, não é tão ruim, não é tão boa, não tem cheiro, assim, de um produto, sabe? Assim, de um produto cheiroso. É um cheiro de uma água micelar comum mesmo e eu senti um pouco que ele ardeu nos meus olhos. Se não me engano, eu tenho recordação que algumas vezes já deu uma ardidinha nos meus olhos quando eu esfregava bastante, quando eu estava com rímel, com delineador. Mas assim, coisa básica, também não é pra ficar esfregando e jorrando o produto dentro do olho também, né? Eu que às vezes acabava errando nisso. Mas assim, gente, no geral, aprovado, 10 de 10, com certeza eu compraria novamente. O lado ruim, né? Falando agora do lado ruim, é que a Biane é uma... Eu não sei se aqui na minha cidade vende ou se tem alguma pessoa que vende em alguma loja física ou assim, mas eu só encontro pela internet. E às vezes, a dificuldade que é pra eu encontrar as coisas pela internet, pelo fato de eu morar em fazenda e sempre ter que ficar indo lá no correio receber as coisas, e às vezes eu tô trabalhando, é sempre eu que tenho que receber, então às vezes acaba me atrapalhando nesse fato, sabe? De ter que comprar pela internet, aí ter que ir lá no correio pegar a fila, sair mais cedo do serviço, pedágio, gasolina. Então assim, pra mim fica muita função, sabe? Pra comprar uma coisa, pra comprar um produto, sendo que eu tenho mais acessível numa farmácia e no mercado. Então, às vezes eu acabo deixando de comprar algumas coisas, né? Pela internet, como... Isso aqui eu comprei no final do ano, então eu tava com frete grátis, eu estava de férias, então pra mim foi tranquilo. Mas fosse no dia a dia, assim, na correria, se só tivesse pela internet, eu não sei se eu compraria por causa disso. Mas tivesse aqui uma bolsa que vendia, com certeza eu só compraria essa água aqui, porque de todas que eu usei, essa daqui foi a que eu mais gostei até o momento. Eu tô usando uma outra, tô em teste, mas essa daqui, gente, eu senti que ela limpa muito bem. Mas enfim, quando a outra água no celular acabar, eu falo pra vocês mais sobre. Enfim, vamos para o outro produto agora. Esse produto aqui, gente, com certeza, assim, é um dos meus queridos. Esse aqui é o Darrow. É um sabonete facial pra acne. Ele está totalmente aprovado. 10 de 10, com certeza. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Só tem um problema. O custo-benefício, sabe? Ele não é tão barato. Eu paguei, eu acho que R$59,00 nele. E ele vem só 60ml. Eu já vou falar alguns pontos aqui, alguns pontos negativos, outros pontos positivos, que talvez algumas pessoas que não gostam de um, mas gostam de outro. Quem tem a pele oleosa vai amar os produtos, porque ali depois que a gente lava o rosto, ele deixa a pele muito seca, gente. Então, assim, se você não gosta de sentir a pele bem seca, até que puxando, assim, não recomendo. Mas se você gosta, assim, como eu tenho a pele muito oleosa, você sente aquela limpeza bem profunda. Então, eu recomendo. Mas eu também recomendo você passar um bom hidratante. Porque, assim, gente, eu não conseguia passar esse sabonete e dormir. Eu tinha que passar um hidratante facial, porque senão minha pele ficava, assim, esticada, sabe? Aqui ele fala que é pra pele acne, que ele combate a acne e a oleosidade. Ele desobstrui os poros e higieniza profundamente. Então, assim, o que tá falando aqui, gente, na prática, eu testei. Vem acompanhar os vlogs aí, vai reusando ele bastante. Perfeito. Eu sentia que ele ardia um pouco nos meus olhos. Esse aqui eu lembro que ele ardia um pouco. Ele também tem um cheiro considerável. Eu gosto do cheiro dele. Enfim, gente, a embalagem eu tenho muito o que falar. Ela é comum na bisnaguinha. Não gostei tanto dessa embalagem, porque aqui acabava não fechando direito. E acabava caindo o produto aqui, tá vendo? Ficava sempre caindo o produto aqui pra baixo. E acabava desperdiçando um pouco dos produtos. Então, eu não gostei muito desse tipo de embalagem. Mas, enfim, é só uma observação mesmo. Mas, no geral, eu gostei. Compraria, assim, novamente. Inclusive, tá na minha wishlist pra mim comprar depois que o outro mil acabar. Porque, como ele é pra acne, eu tenho muita acne. Pra mim, ele valeu super a pena. O tempo que eu usei ele, né? Pra falar dele sobre acne, eu acho que eu teria que usar um pouco mais de tempo. Comprar um maior. Ou comprar dois frascos pra usar nos meses decorrentes, né? Pra ver se realmente faz um efeito nas acnes. Mas, o tempo que eu usei, senti, sim, uma diferença. Mas, com a acne, no geral, não foi uma mudança expressiva. Eu acho que tinha que ser uma quantidade de tempo maior. Mas, a oleosidade e o fato da limpeza profunda, você passa, você sente. Porque, assim, é instantâneo. O próximo produto é esse esfoliante. O da Lisa Esfoliante. Esse daqui, gente, ele é o de carbono ativado. Com micropartículas pra pele lisa, uniforme. E reduz a oleosidade do corpo. Eu comprei ele em mercado. Foi bem baratinho. O que, pra mim, é muito bom, gente. Gostei bastante do efeito dele no meu corpo. Está aprovado. Falando do cheiro dele. Não considero cheiro muito bom. Eu sempre, quando eu passava ele, eu tirava tudo e passava um hidratante, um perfume. A embalagem normal, comum. No geral, gente, eu compraria, assim, novamente esse produto. Inclusive, eu já comprei. Só que não foi do carvão ativado. Eu comprei de uma outra pra testar. E gostei. Tô gostando bastante também. E, gente, outra coisa também que eu tenho pra falar, é que por ele ser de carvão, não vai dar pra me mostrar. Ele já tá bem seco. As partículas, gente, são bem grossas. Então, assim, você passa na sua pele, você sente aquela esfoliação bem profunda, sabe? Particularmente, eu gosto de sentir as pedrinhas, sabe? Passando no meu corpo. Então, também está aprovado. Eu gostei bastante de usar ele. Outro produto, gente, eu acho que de todos aqui, nenhum vai ser reprovado. Porque esse aqui também está aprovado. Quem já me acompanha aí nos vlogs já há muito tempo, sabe que quase todo mês eu compro esse produto aqui da Dolby. Que ele é um condicionador detox purificante. O Anísio já nem gosta mais do cheiro dele do tanto que eu uso. Meu cabelo, assim, é de viciar nesse produto. Eu, particularmente, eu gosto do cheiro dele, sabe? Mas o Anísio não gosta mais. Ele sente o cheiro de alguns outros produtos e considerou esse aqui como ruim. O valor dele também é super ok. Tem 400ml, ele é bem grandão. Ele dura um mês inteiro comigo. Eu gosto de passar ele, principalmente, nas pontas do meu cabelo, assim, sabe? Que eu sinto que ele hidrata. Eu sentia que ele alinhava bastante a curvatura dos meus fios. Porque meu cabelo, ele é ondulado. Eu tenho selagem, mas a selagem já está até saindo. Então, é isso, gente. Esse produto aqui eu compraria, assim, novamente. Inclusive, eu tenho outros produtos da linha da Dove, que meu cabelo gosta bastante também. Dove, Elceve, algumas ampulas da Pantene, assim, meu cabelo é apaixonado. E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.